As notícias do Estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal. O seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br barra Maringá. Muito bem, estamos começando mais um Bandcast. Dessa vez vamos falar de um assunto que agora vira assunto em toda a região, que é Spongá. E vamos falar com o pessoal da Cressol, da Patrícia, o Maicon aqui. Boa noite, né? Boa noite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Mais um momento a gente está falando da Cressol e também principalmente da Spongá, que estamos às portas aí, que começará no dia 4 até o dia 14. Eu estou tão acostumado com o bom dia que daí vai natural. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, Carlinhos. Mais uma vez, boa noite, Maicon. Meu companheiro aí da Cressol. Meu amigo de trabalho. Obrigada aí. A Cressol agradece mais uma vez essa oportunidade aí que a Band vem nos proporcionando. Ô, Maicon, a Cressol que vem crescendo muito aqui na região, né? É, estamos num processo de crescimento assim como um todo, né? Nos últimos anos a gente tem uma média de crescimento de 38% a 40%. Nós vemos crescendo aí todo ano. Então, são números muito bacanas aí do cooperativismo como um todo também. E nesse ano, ano de 2022, aí nós ficamos com uma terceira força do cooperativismo. E isso nos engrandece porque nós temos apenas 28 anos, somos uma moça aí dentro do sistema financeiro cooperativista. E viemos crescendo bastante aí pelo nosso envolvimento com a comunidade, que eu acho que é... Esse é o nosso grande diferencial, estar próximo da comunidade, dos grandes eventos e daquilo que faz sentido para a comunidade. Isso nos aproxima das pessoas e com isso as pessoas vão se aproximando da cooperativa. E aí a gente cria um círculo virtuoso aí onde a gente vai gerando as nossas economias nos locais e vamos devolvendo para a comunidade junto dos projetos que a gente tem aí. Eu ia te falar sobre isso. É um cuidado muito especial com a comunidade, né? Onde está a Cressol, né? É, para aqueles que ainda não conhecem o cooperativismo, o cooperativismo ele é baseado em sete princípios, né? E aí o sétimo princípio que nós temos é o interesse pela comunidade. Então toda cooperativa ela tem que prezar pela comunidade, ou seja, toda economia que ela gera no local ela devolve para o local. E aí com isso a gente vai fazendo o desenvolvimento local das comunidades. E aí que está o grande diferencial, que isso não interessa sendo um grande centro ou um município um pouco menor. A nossa pegada e o nosso jeito de trabalhar ele é o mesmo. Então esse envolvimento com a comunidade está dentro da nossa missão. Então a gente leva isso muito a sério aí, regado pela nossa diretoria e também pelos nossos dois conselhos, tanto fiscal e administração, que procuram fazer com que todas as nossas equipes estejam muito próximas da comunidade e fazendo sempre o bem. E devolvendo para a comunidade também de forma financeira para que haja sempre o desenvolvimento local. E vai ser implantada algumas novas agências. A Astorga, por exemplo, estamos com a Patrícia, daqui uns dias tem nova agência lá. Já está atendendo, mas já inaugura a agência mesmo, né? É, temos aí a Astorga da Patrícia, que uns dias ela já está trabalhando num espaço lá que a gente tem lá, com a sua equipe, lá a Suelen, o Vini e também o Denis, né? Que estão lá trabalhando. Nós temos aqui, ficamos com a área de expansão com a região da Muzep. Então são 32 municípios, Maringá e 32 municípios aqui que nós estamos expandindo. E também estamos expandindo na região de São Paulo. Para você ter a ideia, no ano de 2023, a cada três dias úteis, nós vamos inaugurar uma nova agência. Então serão 150 novas agências no Brasil que a Cressol estará inaugurando no ano de 2023. Então um crescimento muito bacana. E isso tudo é um crescimento sustentável. É onde a gente tem todos os números aprovados pelo Banco Central. É onde a gente faz uma análise de mercado. E também uma análise daquilo que a gente pode estar agregando nos municípios onde a gente está indo. Falar da Patrícia, e quando inaugura a agência lá em Astorga? Já está funcionando, né? Carlinhos. É um escritório. É um escritório de negócios que a gente tem lá em Astorga. Eu, juntamente com a minha equipe, o Denis, a Sueli e o Vinícius, vai contratar agora mais dois colaboradores. Para a gente já ficar com essa equipe, é a hora que inaugurar. A previsão de inauguração é para julho. Eu, assim, acho muito legal. Eu já venho de um cooperativismo de crédito de 21 anos. Vai fazer um ano que eu assumi esse desafio aí da Cressol. Estou bem feliz, porque a Cressol, hoje a gente vê assim, o cooperativismo muito se transformando em banco. E a Cressol, ela tem uma proposta diferente, que é a gente ser simples. Atender as pessoas, tipo, onde para você ter uma ideia? Uma pessoa me ligou seis horas que precisava assinar. Patrícia, eu preciso assinar a conta porque eu vou viajar. Eu fui lá, abri o escritório, eu estava em casa. Fui lá, abri, assinou. Então, a gente, assim, a gente quer estar próximo do cooperativo. Não é aquele negócio que, ah, não é, deu cinco horas, ah, não atendo mais ninguém. Não, a pessoa vai passar lá. Se quiser ser atendido oito horas da manhã e eu estiver lá, vai ser atendido, entendeu? Oito horas da noite você vai atender o telefone. Eu vou atender, eu não vou ficar esperando, tipo, ah, não, o horário é das dez às três. Não, a gente quer ter um atendimento diferenciado. A gente, é, a Cressol, nós temos um atendimento próximo. Aquilo que era o cooperativismo lá, vinte e tantos anos atrás. Falando nisso, eu tive o privilégio de entrevistar o presidente da Cressol. Um cara fenomenal, agricultor, né? E que faz toda a diferença, né, Marco? É, o Luiz Carlos Colombo é o nosso presidente aí, da nosso Conselho de Administração. A gente tem, dentro da nossa cultura dos colaboradores, duas palavras, duas letras. Que a Cressol precisa ser uma S.A., ou seja, simplicidade e atitude. São essas duas palavras que norteiam a nossa cultura, dentro da nossa cultura de colaboradores. E é isso que a gente tenta, todo dia, trabalhar nas nossas agências. Então, é atender de forma simples. O que nós trabalhamos, ele é um negócio simples. É compra e venda de dinheiro. E isso, às vezes, para algumas pessoas parece burocratizado, mas a gente pode fazer isso de forma diferente. Com o atendimento, como diz a Patrícia, humanizado, entendendo o cooperado, quais as suas necessidades. E a Cressol, assim, ela vem buscando sempre desenvolver em torno de 1.500 associados por agência. Então, nós temos hoje 800 mil associados e 740 agências, 746 agências já funcionando. Então, o que é a ideia? É mil e poucos associados por agência. O que isso quer dizer? É proximidade do associado. Então, a partir do momento que uma agência nossa chega a 1.500 a 2.000 associados, a gente já faz outra. Porque aí a gente acaba perdendo o vínculo. E aí o nosso colaborador não consegue fazer isso que a Patrícia falou. Dar atenção, fazer o giro da carteira, fazer uma visita no associado. Oferecer aquilo que faz sentido. Nós temos transformado um pouco os nossos colaboradores, não em vendedores de produtos, mas um consultor da vida financeira. Então, olha, acho que agora o momento é de você fazer um investimento. Agora é o momento de você dar uma segurada. Então, agora é o momento de você fazer um consórcio para você pensar lá na frente. Então, sempre oferecer aquilo que faz sentido. Destruir direito, né? É, isso aí. Acho que esse que é o caminho. Então, sempre o centro da nossa negociação é o associado. Sempre oferecer aquilo que faz sentido para ele. Nessa entrevista que eu tive com o presidente, ele ainda citou a questão de uma família que foi procurar dinheiro. E aí eles foram analisar a empresa. E aí ele falou, ah, vocês não precisam de tanto dinheiro. Vocês precisam de gestão. E aí a Cressol ajudou em todos os aspectos. É assim que a Cressol trabalha. É isso. É legal ter até um exemplo bacana que a gente fez uma visita esses dias. Nós fomos numa empresa e essa pessoa queria um crédito. E nós analisamos a proposta e ficava viável para ele fazer o adiantamento da maquininha. Porque no momento, para ele, ele não precisava de um crédito tão rápido e também dava para fazer o adiantamento da maquininha. Às vezes o crédito é assim, ele acomoda o empresário. Ou acomoda a gente. Porque o que a gente faz? A gente coloca um balde de água numa fogueira que é muito maior que a gente imagina. E aí, às vezes, a gente não está fazendo algo sustentável. Ele é momentâneo aquilo. E é isso. Às vezes, ele é momentâneo e não faz bem sustentavelmente para a vida da pessoa. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico e a gente poder fazer isso. Porque não existe cooperativa forte com cooperado quebrado. É isso que nós entendemos. Então, a gente tem cada vez mais pensado nisso. E a gente tem projetos dentro da educação financeira. Temos um projeto de empreendedorismo urbano, um projeto muito bacana. Que é uma consultoria que a gente banca de 50% a 70% para fazer essa avaliação da empresa. Temos também na parte agrícola isso. Com agrônomos, com veterinários que vão fazer essa parte de gestão de forma imparcial para fazer com que o cooperado possa cada vez mais, não faturar mais, mas ele sobrar mais líquido nas suas receitas. E não tem como ter uma grande cooperativa sem uma grande equipe de marketing. Até parabenizar, né? Vocês acertaram demais aí na questão do Maringá. Por exemplo, o Maringá hoje, sucesso. Inclusive, tem jogo hoje à noite. Hoje à noite. Um jogão no Maracanã. E você vê a Cressol em todos os órgãos de imprensa do Brasil hoje. É, que foi um... Como eu falei, esse olhar nosso para a comunidade, ele nos dá esses grandes benefícios aí. Um deles foi o Maringá Futebol Clube. Quero até mandar um abraço aqui para o João, que é o presidente do Maringá Futebol Clube. Os 32 acionistas que sempre acreditaram muito em nós. E desde o momento que eles nos procuraram, nós vimos ali um projeto sustentável. Um projeto que busca ter um projeto a médio, a longo prazo. Então, é um projeto que eles têm pensado muito na cidade, no torcedor. Quando nós começamos a parceria era na pandemia. E aí, a dificuldade era apresentar para o conselho, para a direção, como que a nossa marca ia ser impactada. E aí que a gente foi conhecendo um pouco da história do Maringá Futebol Clube. E nós vimos uma cidade que é apaixonada por um time. As pessoas de Maringá são apaixonadas não só por Maringá, mas toda a região. Como Floresta, que nós temos a agência. Pai Sandu, a Sarandi. Todo mundo vira Maringá. A gente tem vários amigos de outros cooperativos que trabalham aqui perto. Exemplo, Paranavaí, Campo Mourão. Todos eles acompanham o Maringá e estão torcendo para o Maringá. Então, acreditamos que vai ser um sucesso. Foi um tiro certo, né? Foi um tiro muito bem. Tem que parabenizar o marketing, porque a gente sabe que o marketing que faz vender é o marketing que faz as coisas acontecerem. E a equipe de marketing da Cressol acertou não só aí, mas em vários aspectos. A gente vê que você está perto da comunidade mesmo. É isso aí. É essa que eu falei no início lá. Olhar aquilo que as pessoas acreditam que é importante. Eu acho que esse que é a nossa missão. Temos outros projetos aí que a gente está estudando aí de outros parceiros também. Na parte aí de vôlei, tem a debol também que tem nos procurado. Temos outros projetos. Exemplo, a Expoingá, que está acontecendo nos próximos dias. A gente também é parceiro lá, patrocinador desse grande evento que é a Expoingá. Ela não é só de Maringá, é uma feira regional. E ali, com certeza, o ano passado foi a primeira vez que nós somos e a nossa marca saiu muito fortalecida da Expoingá. Manda um abraço aí para a Maria Iraclésia, para o Ademir aí da sociedade rural. Pessoas aí que estão muito próximas de nós aí. A ideia mesmo, quando a Patrícia me ligou, é falar de Expoingá. Falar já que a Cressol vai estar presente lá na Expoingá. Como vai ser essa participação este ano? Nós, assim, demos dois focos nas feiras. Uma é a exposição de marca. Toda pessoa que vai na feira é para cada vez mais fazer com que as pessoas lembrem da marca. E a segunda, o foco é negócio. Nós vamos para a feira para realizar negócio. Na última feira que nós fizemos, a gente seu muito feliz com os negócios que a gente realizou na feira. E essa vez nós vamos de novo com foco no negócio. Nós faremos uma visita em todos os expositores, oferecendo as nossas linhas de crédito para que eles possam estar financiando os seus clientes. Nós temos um sistema que ele fica instalado dentro dos nossos parceiros. E aí, durante a feira, eles vão mandando as propostas para nós. E a ideia é, nesses 11 dias, nós concretizarmos muitos negócios. Então, para todos aqueles que estamos acompanhando aí, que estarão indo na feira, com certeza nós estaremos com o stand aí do lado do pavilhão central, aí onde acontecem os shows. E estaremos em portas abertas lá para oferecer a melhor linha de crédito para você estar adquirindo seu carro, energia solar, um equipamento agrícola. Estamos numa grande pegada aí dos drones também, para os agricultores que estão adquirindo drones para estar fazendo suas pulverizações nas propriedades. Então, estamos aí para fazer negócio mesmo. Então, temos dois focos, marca e negócio. Então, teremos a nossa equipe toda empenhada lá visitando e fazendo negócio. A Cressol, não é importante falar que quando fala em cooperativa de crédito, tem tudo que o banco tem, só com qualidade, né, Patrícia? Exatamente, Carlinhos. Eu não posso, assim, toda vez que eu venho falar da Cressol, eu não posso deixar de falar isso, né? Enquanto os outros bancos, eu friso isso aqui de novo no teu programa, enquanto os outros bancos estão tirando o atendimento presencial, a Cressol, ela tem para os dois públicos. A pessoa vai ser atendida onde ela quiser, onde ela se sentir bem, onde ela se sentir em casa. Nós queremos que o cooperado da Cressol, ele vá na Cressol. Eu falo lá em Astorga, eu quero que vocês se sintam que aqui é a casa de vocês. Vem aqui, não vem só para tomar um café. Não vem só para fazer negócio, vem para tomar um café aqui comigo. Vem aqui visitar. Eu gosto de casa cheia, sabe? Eu gosto de viver rodeado de gente, então... Eu quero que vai lá, eu já falei para a dona do imóvel, aqui é para ser assim, porque ela desmanchou a casa da mãe dela para fazer agência, né? Então, eu quero que você se sinta que aqui era a casa da sua mãe, que vocês venham aqui, vêm tomar um café. A gente sabe hoje, os bancos estão assim, dão um cheque, não trocam o cheque no caixa. Então, para que dá o talão se não tem o caixa para atender? Então, o nosso atendimento vai ser diferenciado. Nosso atendimento, ele vai ser para todos. Porque a gente sabe, eu gosto do meio eletrônico, a gente sabe que facilita muito, mas tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade, que ainda gostam, principalmente as pessoas mais velhas, que ainda gostam de serem atendidas do modo antigo. Então, nós vamos ter lá o nosso caixa, vai ser atendido todo mundo, aquele aposentado, aquele que quer ir lá no caixa, pagar uma duplicata no caixa, ele vai ser atendido no nosso caixa, entendeu? A gente não vai barrar na porta e falar, não, aqui não pode entrar. A Cressol, a minha agência, a nossa agência lá de Astorga e as demais, a gente tem esse olhar, é para o cooperado se sentir em casa. E assim, o legal é que tem uma pesquisa que a gente acha que o jovem não quer ir no caixa, não quer ir no banco, e assim, tem uma pesquisa que mostra que o jovem quer sim estar conectado, mas na hora de pegar dinheiro ele quer conversar na agência. É, no ano de 2020, nós fizemos um encontro com jovens do Brasil todo, cooperados Cressol, e nós colocamos um painel onde eles colocavam o que eles esperavam da Cressol para o ano de 2030, que era o nosso planejamento. E na pesquisa, o que mais nos surpreendeu, que eles esperavam da Cressol que ela continuasse humanizada, porque o que eles colocaram na justificativa, um pagamento, eles queriam ser atendido de forma digital, mas o momento dele pensar na empresa dele que é o futuro, ou na compra da casa, ou na compra do carro, ou no seu planejamento financeiro, ele gostaria de ser atendido por uma pessoa, um consultor que ajudasse ele a pensar na sua vida futura. Então, é isso que a gente tem construído dentro da Cressol, e é isso que a gente tem feito. Eu até brinco, meu pai já é associado há 26 anos, lá em Renascença, é onde começou a Cressol, lá na região de Francisco Beltrão, e ele vai na agência, ele é daquele que precisa ver o extrato, para ver quanto que está as suas movimentações, ele já está aposentado, e tem vezes que ele só vai lá tomar um café e sai. Porque é isso que a Patricia falou, eles têm muito esse sentido de pertencimento de casa, da gente ter na agência um espaço que ele pode ir lá, ver os amigos, bater um papo, tomar um café e depois ir para o trabalho. Então, é isso que a gente tem buscado nas nossas agências, esse pertencimento, cooperativismo é isso. Hoje nós temos 800 mil donos da Cressol, então, esses 800 mil donos, eles são donos desse grande negócio que nós temos, e é esse pertencimento que a gente busca, essa fidelização do nosso associado através de um bom atendimento, e que ele se sinta bem nas nossas agências. Então, as agências sempre são feitas pensadas no associado, até com espaço para ele fazer reunião dentro de forma gratuita, fazer um atendimento. Por exemplo, aqui em Maringá, a nossa agência, ela tem um espaço que se eu, como empresário, quero marcar lá uma reunião lá dentro da agência para atender um cliente meu, tem um espaço lá. Então, é isso que a gente tem procurado proporcionar para os nossos cooperados. É linda, toda pensada, toda voltada para o meio ambiente, é uma agência maravilhosa. É uma agência muito bonita. E a da Patricia também vai ser muito bonita. Eu vou na inauguração. Você vai, sim. Você vai. Eu vi nessa pesquisa também que o jovem procura muito conselho, ela ainda está muito perdida quando fala em o que fazer com o dinheiro ou como guardar dinheiro. E aí, precisa de uma dica mesmo, né? É isso aí. O nosso sistema educacional, às vezes, ele nos prepara para uma prova e não para a vida. Aí está a grande dificuldade hoje no nosso sistema educacional. E quando eu falo para a vida, é que nós temos a ausência da educação financeira. Nós saímos do ensino médio sem saber o que é um crédito, o que é um débito, uma compra parcelada, um juro, um subjuro. Então, às vezes, a gente sabe isso no cálculo, mas não sabe isso na prática do dia a dia. Até tem tido uma mudança aí para ter essa educação financeira dentro do nosso espaço escolar, mas ainda a gente tem uma grande deficiência. E aí, a gente tem que suprimir isso de alguma forma, né? Então, nós... O Banco Central, todo ano, ele tem uma semana da educação financeira. E, por vários anos, nós fomos, dentro de todo o sistema financeiro, a entidade que mais impactou pessoas com a educação financeira. Que é aquilo que eu falei para você, essa parte da consultoria. Então, a gente ganhou um selo que é conhecido dentro do sistema financeiro chamado Selenef. Que é aquilo que eu falei, a qualidade e a quantidade de pessoas que nós atingimos com a educação financeira. Então, é isso que a Cressol tem buscado. Aquilo que eu falei, o foco no associado. Um associado que está com a sua parte financeira em dias, em dia, ele está bem em casa, ele está bem na comunidade. A empresa que está bem, ela vai empregar cada vez mais, ela vai desenvolver mais a região. Então, a gente acredita muito nesse círculo virtuoso. Não existe comunidade com desenvolvimento sem um financeiro bem feito. Então, é isso que a gente tem levado para as comunidades. E é isso o nosso papel todo dia. Toda vez que entra um cooperado lá, nós temos que transformar a vida dele, que ele saia com uma educação financeira, que ele tenha um pensamento a médio e longo prazo. Que aí a gente vai não transformar só a vida dele, toda a comunidade que a gente envolve. E isso é a nossa missão todo dia. E por não é que falar também que no sistema de cooperativa também tem seguro, dá para fazer todos os trabalhos que tem no banco, normal, né? Carlinhos, tem todos os produtos, todos os cartões de crédito, todas as linhas de seguros, de veículos, seguros de vida, né? Para você deixar aí uma segurança para a sua família. Seguro patrimonial, seguro agrícolas. Temos consórcios em todos os segmentos. Hoje tem consórcios até para cirurgia plástica, né? De novos, de cirurgia plástica, de caminhões, de veículos. Mulherada à procura, isso aí, né? Bastante. Homem também, né? Ah, homem também, né? Porque hoje o homem também está vaidoso, né? O homem está mais vaidoso que a mulher. Eu já fiz um ainda, não fui contemplado para fazer o meu transplante capilar aí. É legal. É, isso aí. Importante estar bem, importante estar bem com tudo, comigo, com os cinco meses, né? Carlinhos. Na hora de falar de cirurgia plástica, né? Isso, Carlinhos. Eu vou falar para você, daqui a um dia eu também tenho que implantar. O Carlinhos, mas é assim, pegando um gancho no que o Maicon falou, a questão de a gente ser um consultor, é isso que, assim, a gente preza. Não é só eu olhar para você e querer bater uma meta a todo custo, entendeu? É eu atender aquilo que realmente faz sentido para você. Se não, assim, eu vendo para você um consórcio de cirurgia plástica, mas você não quer, você já está bonito, né? Aí você não vai querer. Aí você quer trocar de carro. Então, eu tenho que entender. Por isso que as pessoas hoje estão muito conectadas e não estão tendo pouca conversa. E essa hora, é a hora que a pessoa quer um consultor, quer uma pessoa para trocar uma ideia, para tirar as dúvidas. Não é com o celular que ela vai conversar, baixar um crédito. Às vezes, você dá crédito demais, você pensa que você está ajudando, você está enterrando o seu cooperado. De repente, a saída para ele não é um crédito. Então, a gente tem uma visão diferente que pode ajudar o cooperado no que melhor possa atendê-lo. Sabe o que eu achei interessante? Daquela vez que o presidente veio, eu tirei uma foto e eu postei nas minhas redes sociais. Aí, um amigo meu, não sei se foi de floresta, falou, cara, ele tirou uma foto e o presidente estava jantando na casa dele, almoçando, uma coisa assim. Quer dizer, o presidente da Cressol é jantando na casa de uma pessoa comum, simples, não é? É, o Luiz Carlos Colombo, não sei se ele comentou no dia, mas ele tem uma agenda do presidente onde ele vem e ele fica uma semana, por exemplo, em Astorga. E ele quer ir conhecer quem que é os associados lá. Ele vai lá, janta, enfim, bate um papo. E ele tem muito esse papel do ouvinte. Eu acho que esse é o grande sentido que faz para nós. faz um pouco o conselho, ouvir um pouco o que o associado está sentindo. Então, ele vai lá para ouvir. E conversa e volta para casa. E aí, isso também nos ajuda nas tomadas de decisões futuras e também naquilo que a gente está passando no momento. A Cressol, ela tem... Conhecer as realidades. É, conhecer as realidades. O que nós temos no sudoeste do Paraná, por exemplo, é diferente do que nós temos em São Paulo. No sudoeste do Paraná, nós não temos plantação de amendoim. No sudoeste de São Paulo, é um grande espaço de plantação de amendoim. Então, a gente precisa entender a realidade. É totalmente diferente da realidade de uma cultura de soja e milho, como nós temos aqui, do que onde tem amendoim. Então, é isso. É isso que é legal. E eu acho que essa proximidade com a comunidade, com o associado, faz grande diferença. O que eu achei mais interessante ainda é que é a gigante paranaense. Porque outras cooperativas, você vê, tem várias cooperativas que são de tal região, de tal região. A Cressol nasceu de um sonho dentro do Paraná. Dentro do Paraná. Ela nasceu lá em Francisco Beltrão. Vai fazer agora 28 anos. Lá em Francisco Beltrão com 32... Desculpa, 27 associados. 720 reais foi o capital inicial da Cressol. Que eles se reuniram em 27. Pequenos agricultores, né? Hoje nós passamos a marca dos 25 bi. 25,4 bi. É os nossos ativos. Ou seja, é o dinheiro do nosso associado desse grande negócio aí. Ou seja, uma cooperativa que nasceu dentro do nosso estado. É, ela é uma... A Cressol Paranaense. É brasileira e Paranaense. Aí você vê ela pelo mundo inteiro aí, pelos países inteiros, isso é muito legal, né? 18 estados. A gente está hoje com agências abertas e com cooperados nos 25. Pai Sandu parece que vai ter uma agência daqui a um tempo, né? É, a gente tem... Qual que é a forma que a Cressol faz? Nós viemos, abrimos um pivô, por exemplo, Maringá, e a gente vai abrindo ao redor, ao seu redor aí, né? Nós abrimos floresta, agora estamos abrindo as torgas e agora nos próximos anos nós teremos uma ou duas agências sendo realizadas aqui. Como que acontece? Vem ter uma análise de mercado e depois tem... Nós falamos que é o desejo das pessoas de querer a Cressol lá. Então, isso também nos influencia a estar em algum lugar e aí depois disso vai para o conselho, aí o conselho aprova, autoriza, aí a gente contrata o gerente e daí nós começamos todo o processo de trabalho. Então, normalmente, nós abrimos Marília faz 28 dias, nós abrimos a agência com 236 associados já. Então, tem a equipe já trabalhando e abre a agência e já vamos começando. Quando nós abrimos Maringá, nós abrimos a agência de Maringá com 700 cooperados já. Que bacana. Antes de abrir. A Astorga já está com quantos cooperados? Em torno de 150. Nem está aberto, ainda tem 150. É isso aí, né, Patrícia? Nós começamos o trabalho antes e aí a gente vai prospectando, vai falando da marca e já vai atendendo as pessoas também para elas terem uma experiência aí com a Cressol. Que bacana. na Espanhigá, então vai ter lá, é próximo à arena de rodeio ali. É isso. É para aqueles que frequentam a Espanhigá lá, ela vai estar ali na esquina central, próximo da entrada VIP ali do Barracão, onde tem a entrada VIP para os shows. Ali vai estar a Cressol. Estamos com um stand muito bacana lá, com o café lá. Esperamos todos os Maringaenses e toda a região para vir até o nosso stand. Estaremos com a equipe nossa, todo dia das nove horas da manhã até as vinte e duas horas, todo dia lá atendendo de forma presencial. Para que a gente possa atender, conhecer cada um e também fazer negócio, né Patrícia? Essa é a nossa ideia. Então, todos estão convidados para vir até a Cressol para a gente fazer negócio. Fica um convite para aproveitar a Espanhigá, né? Exatamente. Aproveitar aí o pessoal de Astorga, né? Vou puxar a sardinha. Não só Astorga, Guaraçu, Moelho de Melo. Acho que a Espanhigá é uma grande oportunidade de a gente fazer bons negócios. E também de ir lá, conhecer, entender o que é a Cressol, essa grande cooperativa. Patrícia, obrigado, Maicon. Obrigado e parabéns aí pelo... Você que é o... Eu falei do Marte, ele que é o cara lá do Marte, né? Hoje estamos aí à frente da... Nós chamamos dentro da cooperativa assessoria de parcerias. Aquilo que nós trabalhamos é uma parceria. Onde a gente procura a sustentabilidade dos dois, tanto da Cressol quanto da entidade que está envolvida. Então, é isso que a gente fez com o Maringá aí. É isso que a gente está construindo com vocês aqui também. E acreditamos que a gente vai construir muitas parcerias bacanas ainda aqui nessa região, que é muito gratificante trabalhar aqui. As pessoas daqui são dedicadas, empreendedoras e audaciosas. Por isso que vocês estão à frente de muitas regiões que a gente conhece aí. Então, parabéns aí essa região que é uma região assim que a gente nos orgulha muito e está na nossa região de expansão. Porque aqui as pessoas nos desafiam cada dia a gente ser melhor, né Patrícia? Então, isso é algo muito bacana. A gente vem toda vez para cá que nos orgulha muito. Mas pode ir para a Cressol que vocês são bem tratados demais lá. É diferente, viu? Chegou na Cressol que parece que o coração do povo é melhor, rapaz. É, né? Tem que ser, né? Não que lá seja melhor. A gente procura fazer o nosso melhor todo dia lá, né Patrícia? Obrigado pela entrevista. Você que está em casa, muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. Até mais. Obrigado. Obrigado.